Quem é ele? Danilo Gentili! O Barnabé de... Aliás, é uma mistura de Geise Arruda com Ruda, né? É, é, é... Eu nunca tinha pensado nisso. Poder e o cérebro. Olha só o que vai acontecer. Ele tem a sainha justa da Geise Arruda, tá certo. Agora vamos fazer o seguinte. Melhores momentos do Barnabé de Santo André nesta bagaça Danilo Gentili. Olha. Essa é a minha, ou o senhor tá querendo deixar claro aqui que só tá apoiando o Russomano porque é do mesmo partido? Porque pessoalmente talvez o senhor não apoiaria. É do mesmo partido e foi escolhido inclusive por nós como presidente do partido. Acho que vai ser um bom governador. Eu não tenho nenhuma dúvida. Posso votar? Você pode votar. Se ele não for um bom governador... Nunca mais voto em mim. Eu jurava que o senhor nunca mais ia dizer isso. Pra você até que eu digo. Obrigado, Danilo. Palos, calma, não vai cair. Palos, calma, opa. Você não caiu com o negócio do caseiro... Você não caiu com o negócio do caseiro, né? Num degrau que vai cair, né, Palos? Não gostei aqui pra me segurar. Opa, tamo aí. Nobre deputado, comemorando 50 anos da cidade? Sim, estamos comemorando 50 anos da cidade. Muitos motivos pra comemorar? Muitos motivos. Muitos motivos pra comemorar e principalmente pra trazer um momento de reflexão pra todos nós em função de uma crise que vivemos. Agora, quando eu vejo que um aliado do Arruda tem muitos motivos pra comemorar, eu percebo que o povo, então, não tem motivo nenhum pra comemorar. Me desculpe, papairo. Você é mal intencionado na sua colocação. Ex-aliado de Arruda ou não, nós somos homens públicos. Portanto, merecemos o respeito que devemos ter. Seu ex-aliado teve respeito pela população, deputado? O que que é PSDB? Não sei. O senhor usa óculos inteligente. É verdade. O PSDB? O quê? É. O partido. É, o P é de partido. Você que tá em casa. E o SDB? Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro. É o partido dos comunistas. Ah, não. Esse é o PSDB. Ah, esse é o PSDB. PSDB. É uma coisa aí. Porque na verdade a gente fica nervoso dentro das câmaras. Não sei que ser. Me dá um abraço aí, deputado. Pra vila, já. Me dá um abraço aí. Boa. Não tem por que ficar nervoso. Tá bom, deputado. Não tem não, tá? Tá bom, obrigado. Tá bom, não tem por aí, não. Não pegou na lente, não, né? Se você estiver sangrando, eu vou te processar. Ih, ferrou. Eu não sou safado, né, deputado? Safado, não. Eu não sou safado, não. Eu não sou, não. Pobretão, coitado. Eu não roubei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca comprei mercadoria roubada pra pôr no meu mercado, né? Você prova? Eu não tô falando nada. Eu não fiz. Você prova isso? Eu que eu nunca fiz, eu provo. Você prova? Eu que eu nunca fiz, eu provo. Eu nunca falei que o senhor comprou. Você falou agora. Não. Eu falei que eu não comprei. Deputado, qual Coreia é comunista? Do norte ou do sul? Sua bunda. Não, deputado. Estudou. Estudado. Educado. Deputado. Obrigado, pessoal, por ter votado nesse cidadão. Eu preparei uma pergunta agressiva pra cada previdenciável, mas não é o caso da senhora, porque a senhora não tem chance de ganhar mesmo, né? Olha, eu te diria que não é agressiva essa sua pergunta. Não, mas eu não fiz ainda. Não, você fez quando você disse que eu não tenho chance de ganhar. É que vem agora. É que vem agora. Queria saber se tá difícil arrumar aliado aqui, porque prefeito só quer ficar do lado vencedor sempre. Olha, eu diria que os que estavam aqui foram respeitosos comigo, foram muito acolhedores comigo. A gente sabe que pros presidenciáveis o importante aqui não é o direito dos municípios, mas sim, é a campanha eleitoral. E recentemente o senhor disse que o PT tinha que se unir com o PSDB. É medo de perder e querer garantir um cargo no governo da Dilma? O quê? Oi? Não entende. É medo de perder e querer garantir um cargo no governo da Dilma? Eu? É. Você tá brincando, né? Não. O senhor pretende acabar... Olha só que acabou de votar, por coincidência encontrei aqui, tava passando... Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Coincidência, tava passando aí, encontrei o senhor. É coincidência, boa. Genuíno. Tiririca ganhou com recorde de voto. O senhor dessa vez caiu na votação. Você acha que votou o quê? Você é um pouquinho mais bem-humorado? Votou em quem, do Alibi? O voto é secreto. Ah, não vem com essa não. Você já não é mais... Não precisa mais fazer média. Tá de camisa azul bebê, gravata vermelha, tá com o uniforme do Serra? É coincidência. Ah, é coincidência. Obrigado. Obrigado do quê? Não te fiz nada de bom? Não tem que se eu te ferrar, só obrigado, presidente. Quer trabalhar não sei o que, seja, Genuíno. Vou ganhar um programa ano que vem. Tô precisando de gente pra trabalhar lá. Boa sorte pra você. Não manda um currículo, eu posso contratar o senhor. O senhor, o senhor, a segurança do Genuíno. O senhor, eu não precisaria vir votar hoje, não é verdade? Mas eu quero votar. Votou em quem? Serra. E a Dilma vai ganhar, hein? Você se deu mal. Mas é o senhor. Ah, meu? Por que você não vai votar na Dilma, agradeço? Se o senhor não souber disfarça, fica quieto. Não sabe? O senhor apareceu hoje aqui no debate pra provar o contrário do que todo mundo pensa, que o senhor não está morto na eleição. Não tô, não. É, eu, é só olhar. Qual Coreia é comunista, do Norte ou do Sul? Ih, rapaz. Olha! Aí agora você me pegou, mas tem esse... Tá com você, então. 50% de juros. Chuta. Eu posso olhar? Olha, coisa, porque... Quem assinou eu fui eu, se tivesse estado errado. Aí todo mundo ia lembrar do senhor até hoje. Até hoje, né? E eu não podia sair na rua, né? O Scarfe escolheu como símbolo da campanha uma zebra. O senhor escolheu um animal pro símbolo da sua, qual vai ser? Tucano. O senhor é democrata? Não, estamos numa aliança. Hum, você vai puxar saquismo, hein? Não é aliança não, hein? Você não esperava essa resposta, hein? Não, esperava outra. Candidato, o senhor é um candidato que não gosta de perder, não é verdade? Você votou na Dilma? Ele ouve e não fala. Comigo ele não fala. Comigo ele não fala, comigo ele não fala. Ele olha pra minha cara, ele ouve e não fala. O Ronaldo Elspel, já voltou? Não falo com você. Olha, eu até mudei o sapato pra ver se dessa vez ele tá chique. Quer levar uma bengalada na cara. A bengalada na cara, acho que é mais com o senhor do que comigo. Vocês apanharam um tanto, só falta agora bem alado. O que o senhor achou do meu sapato hoje? Já voltou, já voltou. Não fale comigo, você tá querendo apanhar. O senhor vai me bater? Como o senhor? O senhor gostou do meu sapato hoje? Um momento só, um momento só, um momentinho. Alckmin, tem uma pessoa que a gente parabenizar aqui no telefone. Alô, oi, Geraldo Alckmin. Um grande abraço, governador Alckmin. Uma alegria, grande cumprimentá-lo e parabéns pela sua campanha. Um grande abraço. Quem é? Felicidade à dona Lu e a toda a família. Ele, a Silva também tá aqui comigo, manda um abraço pessoal e muita sorte. Um abraço, muito obrigado. É seu amigo? É. Seu, não é possível. Seu amigo, você ligou pro senhor? Muito bem. Sarney, foi legal ver hoje o senhor do lado da Dilma, porque te esconderam a campanha inteira, não é? Hoje, finalmente, o senhor tava aí. Bate a forma, foda. Parabéns, boa sorte no novo mandato. Muito obrigado. Mais uma vez aí, do lado do governo, hein? Vai! Oh, beleza. Foi só uma piadinha. Era só uma piadinha. Pensa nisso. Vamos lá. Foi só uma piada, no fim das contas. Essa aqui. Era só uma piada da Hebe. Ah, era uma piada sua, menina legal. Eu gosto de você. Você canta bem. Uma é pela Hebe, essa é pela... Essa é por me chamar de gorda. Você vai comer? Não. É de... Paixão e discurso. Paixão e discurso. É a pior vez que a entrevista? Perdão, perdão. É a pior vez que a entrevista? É a pior vez que a entrevista. Ah, então tá bom. Na próxima vez, ele me joga a coisa dos olhos. O senhor gostou, senhor? Perdão, perdão. Perdão, perdão, perdão. Só com a cura e massagem. Perdão. Faz isso não, eu tô na ponte. Não pode dar autógrafo. Autógrafo? Ok. Você? Eu tenho papel melhor aqui. Eu tenho papel melhor aqui. Obrigado. Um papel da presidência. Como é que o senhor não? Gerson. 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 G. G. E todo mundo chama ele. G. G. Um abraço da presidência. Assim? G. G. Um chavozinho? Chapéus. Obrigado. Pode pôr um coração, né? Vem? Coração. Coração? Não, coração de mulher. Obrigado, homem. Felicidade, viu? Obrigado. Dessa vez, eu me enervo.